Estou aqui, meu bebê, estou Quero uma vez Não queria voltar não, é? Pra ficar baixo com os machos em São Paulo, era Menina, menina louca Saudade, mulher? A máquina quebrou, tem que fazer as compras Você não fez as compras ainda, tem que pagar, viu? Pagar o que? A internet é? A internet, tem que pagar a internet Que recepção maravilhosa, já chego assim, minha gente Já chego assim Vocês tem noção que isso daqui já já vai ser palco de Ludmilla, Wesley Safadão, Pedro Sampaio E muito mais, viu? Gente, ó, o Dery é incrível Ele transforma esse espaço aqui Gente, a vila é muito pequena, vocês veem assim na câmera Mas é muito pequeno Gente, faz toda uma estrutura Que fica muito lindo Ai, ali, estou morando Não sei se dá pra vocês verem Mas estou morando Vai ficar lindo Aguardem Oi, vizinha, estava com saudade Ai, que saudade Minha gente Estava, minha querida O dia todo, eu metendo pau em mim, né? Minha gente, eu gosto demais E aí, o que era que eu estava fazendo lá? Já descobriu já? O que? Ela veio me perguntar O que era que você estava fazendo? Ela estava passeando, querida Passeando Mulher, como sempre aqui Estava com saudade, mulher? Demais, meu filho E você Até acharam eu chorei É, mesmo Chorou, foi? Ou foi mentira dela? Eu chorei Não, eu chorei Como é? Como é? Ela chorava todo dia A gente disse que estava com saudade É, com saudade Até quando você chegar Aí mete o pau, né? É, mete o pau E a Branca já me disse Que tem máquina para consertar Tem compra para fazer internet Para pagar Pronto Era essa como é, diva? Mas, bom, é para isso mesmo A Branca disse que a máquina quebrou Tem que pagar a internet Tem que fazer compra É isso tudo, é? Então era essa a saudade? É Dessas meias, hein? Porque todo mundo achou bonito Não é porque está frio, não? Não Não Isso é o look do Natal Ainda vamos decidir, né? Ainda vai decidir É surpresa mesmo Surpresa Tá ansioso Minha gente Olha que delícia Minha amiga Nara Fez para mim Gente Olha que lindo Esse bolo aqui De frutas vermelhas Gente A Nara faz bolos Perfeitos Bolos, salgadinho Tudo que você Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Estou Com tanta saudade Volta pra mim Volta pra mim E eu te amo de verdade De verdade De verdade